FIRA DO GADO Que bom em Alagoas Bom dia meu amigo E o precinho hoje, como é que tá aqui o precinho do gado? Aqui a via 287, lá é 5,200 e essa aqui é 2,200 isso aqui Via topada Esse dois aí 5,200, tem aqui 2,800 e aqui 2,200 E aquela novilha? Já vendi Já vendeu Já vendeu É isso aí, seu Dany muito obrigado e um ótimo trabalho E hoje eu vim fardado seu Dany Aí vende aqui Muita galera boa do estado de Pernambuco Deixar aquele meu abraço pra todo mundo lá no estado de Pernambuco Tô aqui na feira do gado novamente galera Fazendo a cobertura aqui ó Mostrando o que é de bom pra vocês aqui na feira do gado Só o gado de primeira linha aqui ó Bezerrinho Mestiço de giz aqui ó Agora ela é montanhão ué Mais uma vez aqui galera Feira do Campo Grande do gado galera Quer deixar o Quer deixar o Quer deixar meu forte abraço lá pro meu amigo Nascimento Constituição Serra Talhada Aquele forte abraço Quero agradecer a ele viu que Se não fosse ele e os demais aí eu não tinha batido Os 400 inscritos Hoje tô com mais de 400 inscritos E a vaca quer me pegar ué É a mansa ela É a mansa É a mansa É a mansa É pra lá Você tá doido Arraba a barriga de cega A partir de quanto aqui hoje? 2.800 um pelo outro é? É isso aí O senhor é daqui mesmo? Campo Grande? Mão no nome do amigo ó Maior que lindo Valeu obrigado e um ótimo trabalho tá? A partir de quanto hoje meu patrão aqui? A partir de 3.500 Só no vio ou tem Garrota também no meio? 2 machos 2 machos né? Aqueles dois ali Você é daqui de Campo Grande mesmo? São Braz né? Deixa eu dar um abraço pro pessoal de São Braz Só um joinha né? Valeu E aqui hoje patrão? A partir de quando meu patrão? Hoje o gadinho? Esse Garrotinho Hoje tá bom demais Tá bom porque o senhor tá de bota né? Agora eu de sapato rapaz Já tolando até o aguinho É tá tolando até o aguinho É tá tolando até o aguinho A partir de quantos bezerrinhos aqui hoje? Os Garrotinho Os Garrotinho Os Garrotinho A 2.400 um pelo outro A 2.400 um pelo outro Mas que eu vim comprar um de 4 a 5 tem um Chorim não tem? 4 a 5 pra tirar esse mesmo preço Tirar a touca aí tem um Chorim né? Tem um Chorim né? Tem um Chorão É um Chorão né? Como anuncia o mesmo? Penal Penal é daqui de Campo Grande mesmo Sergi Sergipe é mesmo sergipano aqui ó Vou deixar um abraço lá pro pessoal do Sergipe Tá tudo bom porra Tudo bem né? Chega em uma guarda desse Você tá chumando muito Sergipe? Não Que é a lagoa É quanto mais chuva melhor né? Só é ruim porque as estradas tá meio atoladeira né? Mas fazer o que né? As coisas de Deus Temos que agradecer Valeu obrigado e um ótimo trabalho meu patrão E aqui E aqui Não podia filmar O carrinho do pastel do meu amigo Geraldo Com certeza E hoje tá quanto Geraldo? Mesmo preço Mesmo preço 2 reais Com certeza Quero lançar logo Quero não Quero não Quero não Deixa pra próxima Aqui assim E o pastel Bastante Bastante recheio Vamos lá Geraldo A partir de quanto hoje meu patrão? Aqui o gado? 2,900? É Tá pedindo né? Vai chegar um cabo aqui pra comprar 2,3 Tem um chorinho Com 2,3 aí eu vou dar um preço diferente na rede do C.A. É isso aí né? Uma amiga daqui mesmo ou é de fora? Daqui do Campo Grande? Feira Grande Cidade vizinha né? É Deixa um abraço lá pro pessoal de Feira Grande Só um joinha né? É isso aí Valeu, obrigado e bom trabalho amigo Então galera cheguei aqui no curral do meu amigo Edvaldo Tá de quanto Edvaldo hoje aqui? 2,3 A 2,3 aqui ó Só bezerra ou também tem bezerro? Faria né? Neloro Só Neloro topa aí pra gente criar aí ó Jogar no pasto E daqui uns 2, 3 anos Terá um bom resultado né? É daqui mesmo de Campo Grande? Você? São Sebastião Cidade vizinha aqui né? Valeu amigo Obrigado e um ótimo trabalho tá? Boa sorte Ah obrigado E a lama hoje tá? É preto e o cara botar dinheiro nós valoramos É isso aí tem um chorinho né? E eu vi só que o senhor tá vendendo fiado né agora? O prazo é só até o cara meter a mão no bolso e pegar o dinheiro É aí é bom Olha filmando aqui umas vaquinhas boas de leite ó Vaca giz Vaquinha que boa Bezerrinho Neloro Bezerrinho aqui cansou-se deitou-se E aqui patrão hoje a partir de quanto hoje esse aparelho aí? Quatro anos né? Quatro anos né? Você é daqui mesmo da Campo Grande? Traipú Traipú né? É aí da Traipú Já andei muito mesmo os banhos naquele rio ali é bom demais ó Como é o nome do amigo? Luiz Luiz Valeu Luiz um ótimo trabalho pra você e boas vendas Aqui galera mais um filmando mais uns garrote topado aqui ó boi Dando suas quinze dezesseis arroba Ou até mais né? Não entendo muito de arrobação Olha aqui garrote a boi a cromar desse aqui ó Giz Aquele outro também G ali ó E os outros não sei nem a raça não Tá a partir de quanto meu patrão hoje aqui? Aí tem de todo o preço Tem de sete mil Tem de três mil Variado o preço né? É variado Aquele garrote por exemplo ali Aquele boião grandão ali Ali é oito mil Oito mil reais Ele tá na faixa etária de quantas arroba? A faixa de uns vinte e seis arroba Vinte e seis arroba Só boi topo aqui hoje ó no corral do amigo O nome do senhor? O nome é Ciso Ciso é daqui de Campo Grande mesmo Ciso? Sou vizinho de Campo Grande Vizinho né? Ciso obrigado E um ótimo pro senhor Um bom trabalho e umas boas vendas viu? E assim galera Tá bem movimentado hoje a feira de Campo Grande aqui ó Bastante gente comprando Bastante gente comprando aqui ó garrote E aí meu patrão A partir de quanto meu patrão? Hoje aqui? E aí a três e quinhentos aqui A três e quinhentos pra vender um pelo outro não é isso? É o galo dos arroba Vai chegar um caba que vem comprar uns oito ou dez Tem um chorinho não tem? Tem um chorinho na hora Tem um chorinho E o chaveiro boi na chave? Tô apado Valeu Tá divulgando lá Divulgando aqui a feira do nosso amigo Eu me esqueci o seu nome Jairo Jairo lá de Sergipe Valeu Jairo Quer deixar um abraço pro restaurante de Sergipe? Valeu Valeu Só um joinha né? Um abraço pra sua filha Como é o nome dela? Jamile lá em Sergipe Olha aí Jamile um abraço pro seu pai E a partir de quanto Bill hoje aqui? A partir de quanto os boi aqui? Cinq e quinhentos aqui ó É o cara do nosso amigo Bill Ele tá aqui mesmo em Campo Grande Ele É de Feira Grande Nosso amigo Bill É quatro Nelore topado Três boi e uma bezerra no meio Uma garrota Primeira Bill Primeira Tá com saúde? Tudo Tudo o cara consegue né? O cara com saúde tudo o cara consegue né? Zagazinho Tô aqui filmando o nosso amigo O gado do nosso amigo Júlio aqui ó A partir de quanto hoje? Só tem cinco hoje no bezerra Tem cinco esse loto Mas tem mais A partir de dois e duzentos A partir de dois e duzentos O gado do nosso amigo Tem uma conversinha né? É E ali aquelas vacas novas Matriz novas ali ó A partir de quatro mil A partir de quatro mil Matriz nova aí ó Os outros O seu macho já foi vendido Tudo vendido né? É Essa daqui é do nosso amigo Já filmei já Nosso amigo já Lá de Sergipe Vamos giruzinho aqui na feira Hoje a feira tá movimentada E essa boda hoje aqui a partir de quanto? A partir de quanto hoje essa bezerrada? Dois duzentos, dois trezentos, dois quatrocentos Pra vender do preço aí Eu vi o histórico que você tá vendendo fiado Vendo fiado também E o prazo é só até o cara meter a mão É só até o cara meter a mão no bolso e ter o dinheiro Não é isso? Tem um precinho Tem um precinho Depende se a pessoa for de confiança A gente tem negócio também Beleza O amigo é daqui mesmo, Campo Grande Ou é da cidade vizinha? São Sebastião aqui vizinho São Sebastião Como é o nome do amigo? Oi? Como é o nome? Rodrigo Rodrigo Quer deixar um abraço pro pessoal lá de São Sebastião Rodrigo? Um abraço, forte abraço a todos aí Rodrigo obrigado aí E boa sinta pra você Rodrigo Valeu, forte abraço pra você, tudo bom né meu velho? Tá, obrigado